Secretário, vai ter dessa também, né? Enfim, mas assim, eu acho que nós devemos continuar com a campanha pelo uso de máscara, onde tem que usar, né? Assim, antes, no lugar de ficar falando não use em ambiente aberto, não. Não use e já foi divulgado. Vamos falar use no ônibus, use no ambiente fechado, não é, secretário? Exatamente, até mesmo porque o momento epidemiológico e os dados que nós temos nesse momento nos faz tomar essa decisão de que os ambientes fechados ainda há essa necessidade pelo maior risco de contaminação, como o próprio prefeito acabou de falar. E uma situação que a gente precisa avaliar e a população começar a entender é o manuseio dessas máscaras também, porque uma coisa é a gente sair de casa com a máscara e não tirar, que é o que acontecia até então. Agora a gente vai sair sem a máscara e vai colocar ela naqueles locais fechados. Então a gente tem que tomar cuidado com o manuseio para não acabar contaminando a máscara e aí fica pior a emenda do que é o soneto. Rapaz do céu, será que não vai embolar o meio de campo, secretário? Tem isso também, tem isso. Mas enfim, é o que o prefeito falou, a gente tem essa convicção que muito em breve a gente consiga atingir um patamar de pessoas vacinadas para liberar o uso da máscara. E daí, lógico, o município continua naquela análise dia após dia e a qualquer momento pode apertar o cerco. Dia após dia, nós temos um grupo de especialistas envolvidos nisso, com profissionais epidemiologistas, médicos, uma equipe de estatística da UEL que nos auxilia nesse monitoramento. Ainda estamos nos reunindo semanalmente para fazer a discussão dos dados, dos números e se for necessário, o que a gente espera que não seja, a gente vai fazer os ajustes que tiver aí sempre pensando na população. Secretário, quero agradecer a sua presença, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por vir até aqui, acho que é importante para nós agora, nesses dois anos.